Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo Gente, lembrando no vídeo passado, né gente, que foi o trabalhando no táxi Já falo com você, gente, lá no GTA San Andreas, já falo com você, gente, que no próximo dia eu vou trabalhar de ambulância, né gente Estamos aqui hoje no GTA San Andreas, de novo, né Gente, hoje a gente tá trabalhando de ambulância, né Espero que não saia do jogo daqui, tem vezes que eu aperto, aí foi Tem vezes que eu aperto e ele sai do jogo, então vamos começar aqui logo, né gente Já apertei ele já no botão ali Opa, já me deu uma batidinha aqui na van, né Maravilha, na ambulância Ligar sirene, bora Nossa, o burro bateu no carro ali Ih, caramba Desculpa, ô moço, desculpa Quero que o burro bateu não veio atrás de mim, né No último vídeo eles vieram, gente, vocês lembram? Onde que é, gente? Aí, né Ih, caraca Ih, rapaz, matei a pessoa, gente Eita merda Vou logo pra lá, né gente Deu merda, cara Ah, vou matar essas merda aqui mesmo, cara Não serve pra nada essas merda não Opa Caraca, eu matei a menina lá sem querer, meu Deus Desculpa, garoto Na vez o cara tá aqui embaixo Poxa Ô meu Deus do céu Poxa Pô, que droga, cara Tô com tempo acabando, ô meu Deus Onde que o prestatum já passar mal, né Meu Deus do céu, cara Socorro, socorro, socorro Ambulância chegando Ambulância chegando Samu, Samu Ah, vai ser estacanagem É isso, né, gente Pô, lá do outro lado do lago Não vai dar tempo Ô, meu irmão Dirige bem, cara Parabéns Dirige muito bem, né, gente Muito bem mesmo Não vai dar tempo, não Não vai dar, não Ah, que ovo Eu não fiz nada, cara Ah, o tempo acabou Bora, gente Vou terminar esse vídeo por aqui Tô brincando, né, gente Vamos logo pra outra aí, né Aí, lógico Até pertinho aqui, lógico Até que fim Tô aguentando mais, gente Até que fim Uma pessoa perto aqui, ó Vem, vem, meu amigo Vem, entra aí na lança Caraca, cara Mais do quê? 30 segundos, meu irmão Isso não vai dar, não, cara Será que é isso? 1 minuto e 24 Mais 30 segundos? Apertinho, local Desculpa aí, gente Parou de fundo É porque minha mãe Tá aqui, né Falando aqui comigo Esse vídeo não tem lição Tem corte Não vai ter nada, rapaz Vai no hospital Ah, tá Entendi Desce Aí, record Ganhei 50 reais nessa E tem dois casos Caraca Como é que eu vou fazer aqui agora, cara Vou ter que ir num primeiro, né Ih, rapaz Calma aí Mas dá pra ir dois não, cara Nossa, vem Ah, meu Deus do céu Um ano pra entrar na ambulância Entra logo, meu Deus Que isso, cara? É os dois? Ah, meu Deus do céu Cara, tá trabalhando Desce, veinha Desceu Ó, meu Deus do céu Vem a polícia Ah, caraca Pô, cara Deixa quieto, polícia Gente, agora vai ser só duas vezes, tá Já foi É, no caso, já foi três, né Então Gente, vou terminar o vídeo por aqui Espero que você gostasse do vídeo, né Gente Deixa o like Valeu Falou Até o próximo vídeo Beijo